Caso Emanuele durou pelo menos 10 horas em o júri popular dos pais da menina de 5 anos. Segundo a acusação, a garotinha morreu após complicações decorrentes de várias agressões sofridas dentro de casa pelos pais que a agrediram, segundo a justiça. O caso aconteceu em Itapetininga em março de 2018, com duração mais de 50 anos. Vamos ver como é que começou o julgamento. Roda! Os réus chegaram ao fórum de Itapetininga escoltados por policiais militares e agentes penitenciários. Débora Rolim dos Santos, de 24 anos, e Felipe Douglas Alves, de 25, entraram no tribunal do júri calados. O casal, acusado da morte da filha de 5 anos, ouviu a primeira testemunha sem demonstrar reação. A assistente social do hospital de Sorocaba, para onde a menina foi levada com sinais de espancamento, foi quem acionou a polícia após desconfiar da história contada pelos pais da criança. Ela conta que a criança se machucava muito e aí estava no sofá, daí conflucionou, aí logo passou, e aí por isso que ela caiu no sofá. Emanuele, de 5 anos, morreu no dia 3 de março do ano passado. Os pais alegaram que a criança teria caído da cama, mas um laudo do Instituto Médico Legal apontou que Emanuele foi agredida durante quase um mês pelo casal e morreu em decorrência de traumatismo craniano e hemorragia cerebral. Entre os familiares dos réus, presente no julgamento estava o pai da Débora. Em entrevista à nossa equipe, ele disse acreditar na filha. Ele acha que ela não participou desse crime. Nem devia pagar por isso, né? Porque é claro que ela também tinha medo dele. Que o cara, quando bebia, ficava cruel. Ele, por mim, eu quero que fique, que apodreça a cadeia. Essa escrivã de polícia, que ouviu as testemunhas na fase processual, lembra da irmã de Emanuele. Era uma reação que a gente via no olhar da criança. Aqueles olhos assustados, medo de dizer alguma coisa que venha afetar, culpar os pais, o padrasto de alguma coisa, né? Então, era visível. É complicado essa história, né? A condenação do casal, somada, chega a 58 anos de prisão. Você acha que deu de bom tamanho? A mãe pegou 23 anos, 11 meses e 4 dias. O pai foi condenado a 34 anos e 7 meses em regime fechado. Que os dois passem os dias na penitenciária, refletindo sobre o que fizeram com a menina, e que tenham a oportunidade de aprender com essa experiência. Claro, quem sabe, rever seus conceitos. Afinal de contas, nada justifica tamanha crueldade. Mas sempre existe a esperança de que mesmo um coração de pedra, ou corações de pedra, como esses dois aí, quem está vendo, se a justiça estiver certa, não é? É ela que está acusando. Corações de pedra possam, um dia, se transformar em um polo de verdadeiro amor. Porque olha só que bonequinha que teve a vida tirada com tanta crueldade. Lamentável.